Olha Silvia, isso aconteceu ali em Realma, uma fossa no fundo da casa, ela caiu, o corpo de bombeiros acionado rapidamente conseguiu fazer esse resgate usando as técnicas adequadas ali com cordas, com escada. Ela passa bem, foi levada para um hospital e não teve um desfecho trágico. Eu estou aqui ao lado do Tenente Martins, do corpo de bombeiros, que ele fala por que isso acontece tanto. A gente vê não só pessoas caindo, animais caindo em fossas, em cisternas. Boa noite, Tenente. Falta uma estrutura adequada? O pessoal constrói e não pensa que é algo tão perigoso dentro de casa? Boa noite. Isso, boa noite. Boa noite, Silvia. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na Record Goiás. Essa ocorrência ocorreu, felizmente, a pessoa que veio a cair, ela não teve fratura ou qualquer situação mais grave, que ele incorresse ali algo de levar de imediato para o hospital. Essas situações são bem frequentes de atendimento do serviço nosso, no corpo de bombeiro. Alertamos aos moradores que possuem cisterna, possuem fossa, que tampem adequadamente com algo resistente para que as pessoas não possam cair, para que as crianças não possam cair e também animais domésticos. Muitas vezes fica aberto ali, o senhor falou que fica com a madeira velha, tem uma estrutura adequada? Ela tem que ter uma estrutura adequada e resistente para o peso de pessoas que, às vezes, desavisadas, possam pisar em cima e suportar o peso dele, um peso de segurança. Até mesmo a abertura em lotes baldios, que a gente encontra muito, as necessidades até mesmo do interior, isso é muito frequente, de perfurar uma cisterna, não encontrar água e deixar desativada. E muitos deixam aberto. Talvez o lote não tenha fechamento adequado para evitar o fluxo de pessoas ali, e muitos acabam caindo, devido também a sujeira e não conseguir visualizar aquele local. Felizmente, tem situações que a gente consegue intervir e salvar pessoas, e tem situações que, às vezes, a pessoa cai num ambiente desse aí, ninguém viu e demora o resgate. Estava sendo um acidente doméstico muito perigoso e muito comum, né? Muito perigoso, muito comum. Então, reforço o alerta aí da questão de proprietários que têm cisternas, se tem fossas ou qualquer outro tipo de objeto fundo em sua residência, que tampe, que coloque estrutura resistente, que aguente o peso de pessoas, né? Se tiver na via pública também, que é muito comum com os animais, coloquem algo também resistente que aguente o peso, o que é comum também a gente resgate de animais na via pública. Pelo que a gente viu ali nas imagens, né, Silvia, parece que aquela tampa de cimento que costuma ter ali, ela cedeu, né? A gente vê no momento que a mulher tá quase saindo ali, né? Nesse momento final aí que os bombeiros estão retirando ela de dentro dessa cisterna, dessa fossa, né? E a gente vê que ela sai ali bem esfoladinha, né? Ela sai de lá bem vermelha, passou um susto, e tomara que agora o pessoal arrume esse buraco ali pra que ninguém mais passe por essa situação.